A 17ª Regional de Saúde registrou o primeiro caso de epidemia de dengue no novo, né, do novo ali, período epidemiológico. Aqui, a cidade, sabe onde é? É de Lupionópolis. O Edson Neves tem mais informações. Pois é, Cid, a gente fala tanto da Covid-19, mas nós não podemos baixar a guarda quanto a dengue. E foi confirmado o estado de epidemia de dengue na cidade de Lupionópolis, que faz parte da 17ª Regional de Saúde. E a gente está aqui com o Felipe Remonte, que é da 17ª Regional de Saúde, para falar a respeito disso. Felipe, boa tarde. Quais são os números da dengue lá em Lupionópolis que, então, caracterizam essa epidemia de dengue por lá? É, boa tarde. Na verdade, nós temos ali o município de Lupionópolis, é um município pequeno, né, de em torno de 5 mil habitantes. E nós já temos ali 140 notificações e 35 casos confirmados, né? Se a gente for considerar o porte do município, que muitos bairros aqui de Londrina, a grande maioria dos bairros, tem inclusive uma população maior do que essa. Esses já são números que caracterizam o cenário de epidemia lá na cidade. Quer dizer, 35 casos confirmados por uma cidade de quase 5 mil é um índice muito grande, né? É um índice grande. Em termos proporcionais, isso vai dar algo em torno de 900 casos para cada 100 mil habitantes, né? Então, a gente considera a epidemia ali, lógico, é um conjunto de fatores, mas a partir de 300 casos é um município que já pode estar em epidemia. Com relação a estratégias de combate à dengue, Felipe, a gente fala muito do fumacê. Vai ser aplicada essa estratégia lá? O município de Lupionópolis fez a solicitação para nós, da UBV Pesada. Nós já estamos aplicando o fumacê desde o dia 16, logo ali após o feriado, junto com outras ações de mobilização da população para a redução dos criadores, né? Então, agora a gente entra na segunda metade do fumacê. Deve encerrar algo em torno ali do comecinho de dezembro, dia 2, dia 3 de dezembro. E aí a gente espera que com isso haja a interrupção da transmissão ali do número de casos. Agora, óbvio que por ser um período epidemiológico atípico, né? Isso não significa que o município de Lupionópolis não possa entrar em epidemia novamente ali no começo do ano, março, abril. Mas já sinaliza para nós que a gente tem o risco da ocorrente de epidemias, não só no município de Lupionópolis, mas em outros municípios aqui da nossa regional. E com relação a esse ciclo de aplicação, quantos serão aplicados por lá? O que o Ministério da Saúde preconiza é que sejam aplicados cinco ciclos e esse ciclo ele dura de três a cinco dias, né? Então, o tempo todo de operação é de em torno de 15 dias. Começamos no dia 16 de novembro, com os 15 dias sequenciais, vai dar ali logo no comecinho do mês de dezembro. Felipe, você disse que não descarta, né, outras epidemias em municípios da regional de saúde. Como é que está a atual situação e quantos caminhões de fumacê a regional dispõe aqui, caso precisem ser aplicados em outras cidades também? É, a gente tem que lembrar que o fumacê, ele é uma medida extrema, né? Quando você faz a nebulização do inseticida de maneira irrestrita, você impacta, obviamente, no mosquito da adenha, mas você impacta em todos os animais ali que vivem e que são, inclusive, desejáveis para o meio ambiente, né? Então, o fumacê é uma medida extrema quando a gente lança a mão dele. É que não existe outra possibilidade para tentar conter o avanço do número de casos. Isso faz com que a liberação do fumacê ocorra pela Secretaria de Estado da Saúde, que dispõe dos veículos lá no município de Maringá, na Escali, né? E aí que, se eu não me engano, são algo em torno de 60 veículos para atender todas as solicitações do Estado, né? Agora, obviamente que isso é para atender todo o Estado, né? Na medida em que os municípios não conseguem controlar a dengue com as ações corriqueiras, aí a gente faz a solicitação que pode ou não ser atendida dentro desse rigor que precisa ocorrer por conta do meio ambiente. Então, muito obrigado ao Felipe Remondi, ele que é chefe do setor de Vigilância em Saúde da 17ª Regional de Saúde aqui de Londrina, falando, então, a respeito da epidemia de dengue lá na cidade de Lupionópolis. Cid, volto com você aí no estúdio.